E aí galera, aqui é o Young, eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Raid Shadow Legends E é isso aí galera, tamo de volta aqui A partir de agora acho que voltamos a carga normal de vídeos aí Tentar fazer um vídeo por dia, como sempre né Essa última semana foi pesada, mas a partir de agora vou tomar o normal E hoje eu quero trazer pra vocês aqui um reviewzinho dos novos campeões A Plarium deu uma pisada na bola de novo, na minha opinião Mas um reviewzinho dos novos campeões que vem a partir de amanhã junto com a fusão E eu quero dizer pra vocês mais ou menos como que vai ser essa fusão Eu ainda não tenho acesso aos eventos, então o vídeo de preparação pra fusão na verdade vem amanhã Mas hoje já tem aqui umas notícias bem importantes e interessantes sobre a fusão Então sem mais delongas, vambora pro vídeo Beleza então galera, aqui tá a fusão Na verdade antes da gente falar da fusão eu já queria falar um pouquinho sobre o torneio de clãs aqui Então a gente já tem o torneio de clã e contra clã aqui na nossa tela Então você já pode clicar aqui se você foi selecionado né Pra fazer, pra participar Você vem aqui em verde, já dá pra ver algumas informações aqui Nada muito diferente do que a gente já tinha visto Depois de fazer um vídeo separado especificamente sobre essa questão aqui do clã e contra clã Mas outra novidade que a gente tem hoje é os campeões aqui E o que que a Plarium pisou na bola? Mais uma vez eles liberaram o test server E claro que liberar o test server é uma parada muito, muito massa Eu sempre lutei por isso, eu mesmo falei lá no chat criador de conteúdos várias vezes Sobre outros jogos que eu joguei que tinham test server Eu jogava Tibia antigamente e mais ou menos uma semana ou duas antes de soltar uma atualização Eles liberavam o test server onde você podia estar liberado pra fazer basicamente tudo no jogo Você podia ganhar, triplicar o level do seu personagem Pra que você pudesse explorar mais o jogo Ir até as áreas novas, explorar as áreas novas, explorar os itens novos, usar E reportar bugs, reportar coisas que estavam overpower né E assim o jogo ia melhorando Usando a comunidade e usando os criadores de conteúdo e tudo mais Então eu sempre defendi isso Porém a Plarium liberou o test server pra apenas alguns criadores de conteúdo mais uma vez Então por exemplo, pra os criadores de conteúdo BR Nenhum de nós recebeu o acesso a esses conteúdos Então nem eu, nem o Inkry, nem o Skyastrix Nenhum dos criadores, nós três somos os criadores oficiais né Mas nenhum de nós recebeu acesso a esse conteúdo Ou seja, lá na gringa tem um monte de vídeos muito maneiros e muito legais Sobre esses campeões novos que vem aí na próxima fusão E a gente não pôde trazer nada pra vocês aqui Isso é bem, bem chato Infelizmente, eu mandei um texto lá no grupo de criadores de conteúdo hoje de manhã Mas, bom, vamos ver o que que eles fazem Eu realmente gostaria que eles dessem acesso Ou pelo menos que eles falassem assim Ah, vocês precisam de tantos inscritos ou de uma comunidade assim Pra poder ter acesso a esses test servers Mas eles não tão nem falando isso pra gente Na minha opinião isso é uma baita pisada de bola Bom, gente Vamos dar uma olhada aqui nos campeões então A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que Essa fusão ela vai ser um mix E na minha opinião isso é uma coisa bem interessante Então ela vai ser o seguinte A gente vai ter quatro campeões épicos Aqui um, dois, três, quatro E o campeão novo Esse campeão aqui é um campeão que vem junto com essa atualização Mas não é o campeão da fusão O campeão da fusão é esse aqui Então a gente tem seis campeões novos aí Sendo que são quatro épicos e o lendário Tá, Yang? E os raros? Bom, não vai ter raros nessa fusão Então como é que vai funcionar? A gente vai ter uma fusão de fragmentos pra esses épicos E a gente vai daí fundir esses épicos pra fazer o lendário Meio maluco aqui o esquema Mas na minha opinião é legal Por quê? Porque primeiro fica mais Eu imagino que vai ficar mais fácil de você pegar os épicos Do que você ter que fazer Pegar quatro raros Upar eles Levantar a ascensão E aí você fundir o épico Provavelmente se você quer um desses épicos aqui Vai ser um pouco mais fácil de você conseguir Eu imagino Segundo que é No fim um pouco menos de recurso Não tem como dizer que não é É um pouco menos de recurso Você não vai precisar levantar ele Nem acender Então quem tava guardando food aí De graça a Deus Você vai ter food pra upar os seus outros campeões Porque alguns foods que você tinha guardado aí Não vai precisar pra fusão Que na minha opinião é ótimo também Então na minha opinião eu gostei E outra coisa que eu gosto Gente a gente sabe que a Plarium tava trazendo 20 25 campeões aí Cada atualização Então o fato dessa atualização só ter 6 campeões Na minha opinião não é uma coisa ruim Porque a Plarium tem que medir ali Quanto que ela vai trazer tantos e tantos campeões assim Certo? Por mais que a gente tenha aqui Sei lá 2 ou 3 campeões só Entre os Shadow King E eu gostaria 2 campeões só do Shadow King E eu gostaria Que fosse um pouquinho mais Mas enfim Tamo aí pra isso Vamos dar uma olhada nos campeões então Primeiro épico Mordecai Então campeão épico de força Suporte da Ordem Sagrada Ataca o inimigo na primeira habilidade Tem 30% de chance de diminuir O medidor de turnos em 10% E tem 60% de chance Tem 60% de chance Ao invés disso Se o alvo tiver Sob queima de vida Então bem interessante Essa habilidade 1 aqui Gente Quando a gente tem o Armígero no time A gente sabe que qualquer coisa dessa daqui Vai ser mais ou menos né Mas dá pra aumentar isso aqui Pra 75% de chance Ou 45% de chance É ok Bacaninha Habilidade 2 Tem 100% de chance De diminuir o medidor de turnos De todos os alvos em 15% E aumentar o medidor de turnos De todos os aliados em 15% 3 turnos de tempo de espera Gente a Diabolista Que é um campeão raro Faz isso daqui Sem precisar de livros Em 4 turnos de tempo de espera Essa habilidade aqui É legal Mas é bem lixo Considerando que esse campeão aqui É um épico Podia ser 20% pelo menos É Não sei Talvez Diminuir o medidor de turnos Dos inimigos em 15% E aumentar o do próprio time em 30% Eu entendo que eles não queiram subir tudo pra 30% Porque senão vira Lissandra né Mas ainda assim Achei meio Meio fraco isso aqui Habilidade 3 Essa habilidade aqui É o motivo pra você ir atrás Desse campeão aqui Eu já vou explicar o porquê Tem 100% de chance Quando tiver com livros De colocar Queima de vida Em todos os inimigos Por 2 turnos E Coloca 50% de ataque Um aumento de benefício De 50% de ataque Em todos os aliados Por 3 turnos Em 3 turnos de tempo de espera Muito Muito massa Essa habilidade aqui Imagina que você tá Tentando passar aranha E você não tá conseguindo Gente Esse campeão aqui Vai ser Essencial Pra você passar aranha Se você não tá conseguindo Aranha 20 no caso né Ah Yang Mas ele é de afinidade ruim Não importa Porque olha só Ele não ataca Quando ele usa Essa habilidade de 3 aqui Então ele vai Colocar Queima de vida 75% de chance Sem livros Na minha opinião Já é excelente Se você for comparar Com outros campeões O Galek Definitivo Que é um campeão Muito usado pra isso Ele tem Cada acerto Tem uma chance De 50% De colocar O Maleficent Queima de vida Então o Galek Definitivo Também é 75% De chance Em média né Na estatística Na probabilidade aí De colocar Queima de vida Sem livros Mas O Galek Definitivo É 6 turnos de tempo de espera Podendo ser diminuído Pra 4 turnos de tempo de espera Enquanto O Mordecai Ele já vai ser 4 turnos de tempo de espera 75% de chance Então o Mordecai Ele já é A mesma coisa Que o Galek Definitivo É Só que sem livros Se você colocar livros É 100% E ainda diminui Pra 3 turnos de tempo de espera Muito forte Isso aqui pra aranha Se você é um cara Que tá com dificuldade Tá no mid game Tá no early game E você Não tem nenhum campeão Bom pra passar aranha Faz o Mordecai Deixa ele guardadinho Pra hora que você precisar Se você tá mais end game Faz a aranha já Aí lógico Ele não vai ser tão eficiente assim Vamos pro próximo Skinfoss O Consumido Então Do vazio aqui De ataque E pelo que eu vi As estatísticas de ataque dele São bem Bem bacanas Ah Só pra completar aqui O Mordecai Se alguém for usar ele Pra estatística da aranha É claro que seria interessante Você trazer outro campeão de força Pra ser o seu tanque E não o Mordecai Porque o Mordecai E as estatísticas dele Não são tão altas Assim De sobreviventes Enfim O skinfoss O consumido aqui então De ataque do vazio Da Prolho dos demônios Mais um Prolho dos demônios aí Mas vamos lá Ataque o inimigo duas vezes No primeiro acerto Coloca 30% De diminuir velocidade Por dois turnos Ok E Tem 35% de chance Perdão E 45% Quando tiver com livros É interessante No segundo ataque Tem Tem 45% de chance De diminuir Medidor de turnos Do alvo em 10% Bacana Ok Nada demais aí né Imagina que você vai colocar Diminuir velocidade E diminuir o medidor de turnos Do alvo em 10% A chance não é muito grande Mas enfim Vamos lá Ataca todos os inimigos E tem 100% de chance Quando tiver com livros De colocar Diminuir ataque De 50% Depois de atacar Transfere Todos os Malefícios Exceto Atordoamento Congelar Dormir Medo Medo real E irritar De todos os aliados Para esse campeão Isso aqui é bem interessante Então 3 turnos de tempo De espera aqui Quando tiver com livros Basicamente você coloca Diminuir ataque Em todos os inimigos E você pega Todos os malefícios Dos seus aliados Que não sejam Os malefícios De lock Que não sejam Aqueles malefícios De travar E pega Para ele E olha só Essa habilidade 3 Aqui Como funciona Transfere todos Os malefícios Desse campeão Para o alvo E depois Ataca o alvo E rouba 100% Do medidor De turnos Do alvo Se esse ataque For crítico 3 turnos De tempo De espera Também Então Bem interessante Essa habilidade Aqui Na minha opinião Ele pode ser útil Para o cavaleiro De fogo Mas Quem sabe Alguém inventa Uma estratégia maluca Disso aqui Para a arena Alguma coisa Desse gênero Mas Vamos lá Habilidade passiva Aqui é habilidade 4 Cura esse campeão Com 5% Da vida máxima Dele Para cada malefício No time No começo De cada turno Se esse campeão Tiver com 4 ou mais Malefícios No começo Do turno Dele Coloca um aumento De ataque E um aumento De dano crítico Nesse campeão Por 2 turnos Achei ok Nada demais Na minha opinião É Não sei se eu consigo Pensar Em uma Talvez em algum Boss Da torre da perdição É Não sei Não sei Parece um campeão Interessante Eu diria que A mecânica dele Talvez alguém Ache algum Nicho Específico Para usar ele Que seja interessante Se você conseguir Guardar uma cópia dele Sugiro também Principalmente Para a galera Que está mais Endgame Certo Vamos lá Giscard O Sigiled Giscard Então Giscard Ele foi um campeão Que foi nerfado Hardcore Ele veio de um jeito O pessoal testou ele No teste server E a Plarium Desceu o martelo Do nerf E destruiu Esse campeão Aqui Ele era muito apelão Antes realmente É Mas eles assim Pesaram demais A mão Na minha opinião Na hora de dar o nerf dele Tá Eu vou falar Como que era antes E como que ele é agora Então Defensivo Espírito Loja das bandeiras Ataca o inimigo Tem 50% de chance De colocar Diminuir Ataque E aumenta isso aqui Para 75 Muito muito forte Mesmo nível de Tyrell De Alton De vários outros campeões Bem bem interessante Segunda habilidade Ataca todos os inimigos Tem 50% de chance 75 Quando tiver com o Libros De colocar Irritar Por um turno Em todos os inimigos Muito muito forte Também coloca um escudo Nesse campeão Igual a 25% Da vida máxima dele Por dois turnos Três turnos de tempo De espera Quando Tiver com o Livros Aqui E essa habilidade Que antes Era dois turnos De tempo de espera Quando tava com o Livros Simplesmente Insano Né galera Imagina Você irrita os inimigos Quando você voltar Na sua vez Você bate Diminui o ataque Na próxima vez Você irrita de novo É retardado Imagina Imagina esse cara A passiva A passiva A passiva dele 5% de medidor 30% De perto E ele vai Forte Dá uma olhada Dá uma olhada Um malefície Ele vai Ele vai Ele vai Vai só aumentar Escudos Que já Existem Pelo menos É assim Que eu leio Essa habilidade Agora vamos lá Coloca Bloquear Malefícios E aumento de ataque De 50% Em todos os aliados Por dois turnos E também Coloca um benefício De escudo Em todos os aliados Por dois turnos Igual a 30% Da vida máxima Desse campeão O escudo Não pode ser removido 3 turnos De tempo de espera Então pra arena O fato de o escudo Não poder ser removido É muito Muito massa Porque você pode Fazer um time Defensivo Que vai primeiro Na arena Eu acho que não existe Nenhum time atualmente Que faça isso Simplesmente por causa Da Madame Cerise Tá então É bem bacana Achei bem interessante Essa habilidade aqui Pra chefe de clã Também essa habilidade Que vai ser bem legal Na minha opinião Por que? Porque você coloca O bloquear malefícios Com essa habilidade E você coloca o escudo E aí você bloqueia Por exemplo O malefício da afinidade Na próxima No próximo turno dele Você remove Um malefício Aleatório De cada aliado Então você remove Por exemplo O atordoamento E aumenta o escudo Que já existe Então achei Bem interessante Dá pra fazer uma rotação Bem legal aqui Com o Underpreest Brogni No chefe de clã Na minha opinião Não sei se ele vai ser O mais útil pra isso Mas enfim Vamos lá A habilidade passiva dele É que sempre que um aliado Que tiver com o escudo For atacado Reflete 25% Do dano infligido No escudo De volta para o atacante Bem massa isso aqui Também Isso aqui com certeza Vai matar uns Nuker na arena Se você tiver com o escudo dele Também cura Os aliados Com 25% Do dano infligido No escudo E se tiver vários Desse campeão No mesmo time Só um deles Ativa essa passiva Bem bem massa A hora de resistência Para torre da pendição De 60 Ok Mas eu achei ele um campeão Muito muito forte Gente se vocês puderem Ir para esse campeão Ele parece que Ele pode realmente Mudar o meta da arena Dependendo de como A galera conseguiu Usar ele Ele pode ser um campeão Muito forte Para chefe de clã Um cleanser Que traz outras utilidades Para quem usa Por exemplo Sacerdotisa da condenação Na minha opinião Ele é um pouco melhor Do que a sacerdotisa Da condenação Para clãs Do chefe de clã Então muito Muito massa Aqui O Underpreet Brogni Certo? Vamos dar uma olhadinha Aqui na Riho Bonespear Que é uma campeã Extra Que vem junto Com essa atualização Certo? Então campeão lendário Do vazio Suporte Shadow King Então ataca o inimigo Coloca Cura contínua De 15% No aliado Que tiver com a vida Mais baixa Por um turno E também coloca Então coloca Não tem chance Aqui bem interessante E também coloca Uma cura contínua De 7.5% Em todos os aliados Que tiverem com 30% Da sua vida Ou menos Na minha opinião Essas 7.5% Que para todo mundo Que tiver com Sua vida Ou menos 30% Da sua vida Ou menos É meio blé Né cara Quem é que vai estar Com 30% Da sua vida Ou menos No chefe de clã Se você tiver Nessa situação Você provavelmente Está ferrado Ou você está usando O time imortal Que daí a cura Não importa mesmo Mas ok Bacana A habilidade 1 dela Bem fortinha Não é ruim não Bom Segunda habilidade Coloca um atordoamento No alvo E também coloca Uma queima de vida Diminuir defesa De 60% Enfraquecer De 25% Diminuir ataque De 50% E diminuir Taxa de crítico De 30% Por 2 turnos E depois Ataca o alvo Então bem interessante Essa habilidade aqui A galera está comentando Muito disso aqui Para a arena Eu acho que para a arena Isso aqui não vai ser Muito útil Porque por mais Que seja Atordoamento 100% Você vai precisar De muita precisão Para a arena E na minha opinião As outras coisas São legaizinhas Mas arena É de coisas em área Né galera É difícil de você Realmente utilizar Isso aqui Para Fazer em um cara só Então Achei meio mé Para a arena Mas para o chefe de clã Por exemplo Achei bem interessante Para a torre de apedição Pode ser bem interessante Para outras áreas Pode ser bem legal Habilidade 3 Remove todos os malefícios De todos os aliados E depois coloca Bloquear Malefícios Por 2 turnos Então de novo Na minha opinião Isso aqui Chefe de clã Parece bem interessante Aqui Também cura Todos os aliados Com 35% Da vida máxima Deles E mais 5% Para cada Malefício Removido Por essa habilidade Certo? Na verdade Deles Então Aquele campeão Que tiver um malefício Vai ser curado Por 40% Da sua vida máxima O que é bastante Galera Bastante mesmo E se você tiver Uma rotação interessante Eu acho que Essa habilidade Essa combinação Aqui Pode ser muito massa Para o chefe de clã Até porque A gente tem uma rotação De 3 turnos aqui Muito Muito interessante Inclusive Eu acho que Essa é uma das poucas Habilidades do jogo Que tem Bloquear malefícios Por 2 turnos Com 3 turnos De tempo de espera Aqui Bem bacana E ela tem essa passiva aqui Sempre que receber Qualquer malefício Instantaneamente Transfere Esse malefício Para o atacante Então Essa habilidade Aqui que parece Bem interessante Para mim Por exemplo Se você tem Uma madame series Tudo bem que é 3 turnos De tempo de espera Mas se você tem Uma madame series Por exemplo A madame series Coloca Diminuir a defesa E diminuir o ataque A diminuir a defesa Vai ser transferido De volta Para a madame series Como é 3 turnos De tempo de espera Não é tão Eficiente Mas quem sabe Para chefe de clã Essa habilidade Pode ser Bem bacana E na minha opinião Ela é uma campeã Bem legal E apesar de não ser O campeão da fusão Então a gente não vai ter ela De qualquer forma Bom Gente Espero que vocês tenham Curtido aqui o vídeo Esse vídeo já ficou longo demais Amanhã Eu vou trazer o vídeo De como se preparar E como fazer Essa fusão De forma mais eficiente É lógico E eu peço Para que se vocês Curtiram aqui As informações E o vídeo Deixa o like Se inscreve aí no canal Entra lá nos nossos grupos Para você acompanhar Melhor as notícias As coisas Quando que eu posto vídeo Tudo mais Os grupos ficam sempre Na descrição do vídeo Beleza? Espero que vocês tenham curtido Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo E tchau